Amigos, hoje é segunda-feira, né? Começou mais uma semana e o vereador André Rabicó não para. Trabalho em prol da população goianense. Não é isso aí, vereador? Bom dia, Eduardo. Para nós é uma satisfação muito grande receber você aqui na casa do José Pinto de Abreu, mesmo estando de recesso, mas temos uma notícia boa, um pedido nosso para o prefeito e para o secretário de esporte, nosso secretário Gilberto, a possibilidade de trocar os refletores do campo lá do Gambá, para botar refletores de leve para dar um apoio àqueles times lá, Ipiranga, Galícia, Canarinho e Estudante. Dizer que o nosso trabalho é esse e avisar que hoje já tivemos com o secretário de turismo, tivemos com o nosso prefeito, tivemos uma conversa boa com o administrador Ramo Bocão e ele está fazendo um pedido para colocar uma atração ali de nome e vamos intermediar esse pedido junto ao prefeito Eduardo Nório. Mas dizer ao pessoal do Gambá que estamos trabalhando para que troque aqueles refletores, que não dá aquela iluminação boa para os jogadores, nosso compromisso é esse, fazer o melhor pelos times dos distritos, pelos times daqui de Goiânia. Mas nós precisamos fortalecer cada dia o esporte na nossa cidade. Obrigado, Deus abençoe a todos. Muito bem.